Jogar só com agilidade, né, velho? E aí, favelado? Aí, ó, a galera quer subir e entrar no teste lá, velho. Depois vai jogar aí, ó. 50 só. 10, 10, 100, velho. Ok, vamos lá. Headshot. 20, 100, velho. 21, maxima ele vai continuar. 2, наверное, em brakes. Headshot Chain headshot Chain headshot Chain killer Bandolet Headshot Chain headshot Chain headshot Cezo %. Manage A que E aí E aí E aí E aí E aí Vou atacar a flecha. Coloca a flecha. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Acho que não se da pegue na rzecz que... ... ... ... ... Chain headshot. ... Eu não sei se eu tenho 30 balas. Ah! Double kill! Nossa! Ah! O que é isso? 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 O que é isso?